A CIDADE NO BRASIL 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 Se eu parar de cantar, eu vou morrer, eu vou morrer Pois cantando eu digo o quanto eu amo você Se eu parar de cantar, eu vou morrer, eu vou morrer Pois cantando eu digo o quanto eu amo você Eu posso parar por uns tempos se você quiser Só não posso deixar de vez de cantar O dia só me traz tristeza e problemas pra resolver A noite me traz alegria e prazer De conversar com os meus amigos, de tocar violão e cantar Uma canção de amor pra você Se eu parar de cantar, eu vou morrer, eu vou morrer Pois cantando eu digo o quanto eu amo você Se eu parar de cantar, eu vou morrer, eu vou morrer Pois cantando eu digo o quanto eu amo você Se eu parar de cantar, eu vou morrer, eu vou morrer Pois cantando eu digo o quanto eu amo você Hoje eu tenho certeza foi tudo mentira Até o lugar que nasceu você quis responder pra mim Sua carinha de santa por pouco não enganou Alguém que viveu de mentiras e tanto de amor Vai, vai, você pra mim já é passado Não quero ter mais ao meu lado Alguém que soube e fez chorar Compre uma passagem de sorrida Não quero adeus sem despedida Só quero ver você partir Hoje eu quero você bem distante daqui Tô vinte horas de prazo pra você sumir Eu vou mudar de endereço pra não receber cartão Nem receber suas cartão Nem receber suas cartas pedindo perdão Vai, 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 você pra mim já é passado Não quero ter mais ao meu lado Alguém que soube e fez chorar Compre uma passagem de sorrida Não quero adeus sem despedida Não quero adeus sem despedida Só quero ver você partir Vai, vai, você pra mim já é passado Não quero ter mais ao meu lado Alguém que soube e fez chorar Alguém que soube e fez chorar Compre uma passagem de sorrida Não quero adeus sem despedida Não quero adeus sem despedida Só quero ver você partir Sigo meu jovem destino Em busca de afeto Venho de infância modesta Não tive um teto Vê minha falta de sorte Não sei o que foi que eu fiz Para viver sem carinho Sofrendo sozinho um destino infeliz O que será de mim? O que será de mim? Meu Deus tem pena do meu pranto Assim vai chegar o meu fim O que será de mim? O que será de mim? Meu Deus tem pena do meu pranto Assim vai chegar o meu fim Para completar A namorada que eu tinha Se mudou E o endereço Eu não sei Eu não sei porque pra mim Ela não deu E um bilhete E um bilhete E um bilhete Um bilhete Querido Querido me esqueça Querido me esqueça Assim Assim vai chegar o meu fim Eu não sei Eu não sei Eu não sei Eu não esqueço Um momento sequer Um momento sequer De você minha amada Não fique triste Pensando que eu Te esqueci para sempre As vezes Às vezes longe De tudo e de todos Estamos presente Querida Não fique chorando E procure sorrir Minha felicidade Depende de ti Procure esquecer Para não mais chorar Querida Eu entendo que a vida Foi boa pra mim Mas não tive culpa Se Deus quis assim Te deixando tão só Te deixando sonhar Se estás pensando Se estás pensando Que te abandonei Estáis enganada Se não me esqueço Um momento sequer De você minha amada Não fique triste Pensando que eu Te esqueci para sempre As vezes longe De tudo e de todos Estamos presente Querida Não fique chorando E procure sorrir Minha felicidade Depende de ti Procure esquecer Para não mais chorar Querida Eu entendo que a vida Foi boa pra mim Mas não tive culpa Se Deus quis assim Te deixando tão só Te deixando sonhar Querida Não fique chorando E procure sorrir Minha felicidade Depende de ti Procure esquecer Para não mais chorar Sempre Leio Leio Aquelas tuas cartas De amor Que agora Só falam para mim De uma grande dor Olha Até Sinto vontade De chorar Covarde eu sei que sou Não vou Negar Ontem à tarde Eu tentava recordar Dos passeios pelo parque Nossas praias Nossas praias Nossas praias Nossas praias Como podem suportar Como podem suportar Este meu pobre coração Sim Eu sei que sou covarde Mas eu te amo E sinto até vontade De chorar Sempre Que eu sinto teu olhar Cruzar com o meu Sinto Vontade de dizer Que ainda sou teu Digo A todos os amigos Que esqueci Nego Pois Eu tenho Vergonha De falar Leio Aquelas Tuas Cartas De amor Que agora Só falam para mim De uma grande dor Olha Até Sinto vontade De chorar Covarde eu sei que sou Não vou Não vou Negar Onde a tarde Eu tentava recordar Dos passeios pelo parque Nossas praias Nosso mar Sinto falta dos carinhos Não suporto a solidão Como podem suportar Este meu pobre coração Desse jeito é melhor separar Cada um procurar seu lugar Eu deveria transar com você Sem me apaixonar Esse jeito é melhor separar Esse jeito é melhor separar Cada um procurar seu lugar Eu deveria transar com você De outro jeito Sempre quando eu chego em casa É a mesma coisa Não encontro paz Não encontro paz Você já vem logo brigando Sempre reclamando Do que a gente faz Desse jeito é melhor separar Cada um procurar seu lugar Eu deveria transar com você Sem me apaixonar Desse jeito é melhor separar Cada um procurar seu lugar Eu deveria transar com você De outro jeito Penso muito em nossas vidas São tantos problemas Pra se resolver A noite procurar o carinho A noite procurar o carinho Mas é tão difícil Achar-lo em você Desse jeito é melhor separar Cada um procurar seu lugar Eu deveria transar com você Sem me apaixonar Desse jeito é melhor separar Cada um procurar seu lugar Cada um procurar seu lugar Eu deveria transar com você De outro jeito Quem sabe algum dia você Com saudade ou tristeza Irá se lembrar Do amor que um dia lhe dei E você por bobagem Não soube guardar Desse jeito é melhor separar Desse jeito é melhor separar Cada um procurar seu lugar Eu deveria transar com você Sem me apaixonar Desse jeito é melhor separar Cada um procurar seu lugar Cada um procurar seu lugar Eu deveria transar com você De outro jeito Desse jeito é melhor separar Cada um procurar seu lugar Eu deveria transar com você Eu deveria transar com você De Deus que eu lhe perdoasse Você chorou Jurando nunca mais falar Coisas que eu não gostasse Eu dessa vez Me perdoei Me perdoei porque Respeito e amo a lei de Deus Porém você Porém você Vai controlar seu gênio forte E entender o meu Eu deveria Mas este agora Vou lhe avisar Das coisas que eu detesto Não vá mais dizer aos outros Que eu não presto E que eu lhe machuco Até quando lhe beijo Pois eu lhe ponho Imediatamente No olho da rua Isso é a verdade Pura, nua e crua E não adianta Mais voltar chorando Você chorou Pedindo pelo amor De Deus que eu lhe perdoasse Você chorou Você chorou Jurando nunca mais falar Coisas que eu não gostasse Eu dessa vez Eu dessa vez Me perdoei porque Respeito e amo a lei de Deus Porém você Vai controlar seu gênio forte E entender o meu Mas este agora Vou lhe avisar Das coisas que eu detesto Não vá mais dizer aos outros Que eu não presto E que eu lhe machuco Até quando lhe beijo Pois eu lhe ponho Inmediatamente No olho da rua Isso é verdade Pura, nua e crua E não adianta Mais voltar chorando Lá-lá-lá Lá-lá-lá-lá-lá, Lá-lá-lá... Lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá... Lá, lá, lá... A sombra amena das fruteiras A vadiagem no pomar A guarda de um cão amigo A garotada alegre do lugar A tarde morna na cabana O céu da noite a nos cobrir O azul da luz dos pirilampos O meigo olhar é a hora de partir Eu guardando dentro em mim Lembranças de onde vi De um sol a iluminar Que se fosse eu Aqui noutro lugar Sem nada para contar Além do que ficou Onde nós dois A sombra amena das fruteiras A vadiagem no pomar Um lindo amor Uma cabana A que vontade doida De voltar Eu guardando dentro em mim Lembranças de onde vi De um sol a iluminar Que se fosse eu Eu Aqui noutro lugar Sem nada para contar Sem nada para contar Sem nada para contar Alguns amigos Alguns amigos Outro dia me falaram Que viram Sara procurando me encontrar Em suas mãos Fui uma carta amarelada No coração a esperança de encontrar Um grande amigo lhe falou Que aquela rua Não era mais a mesma rua Que eu morei Foram dez anos de procura Sem notícias Da ameaçada Que agora eu encontrei Agora chega A minha cruz Chegou ao fim Ela encontrou A minha casa Foi Deus quem Trouxe ela pra mim Agora chega A minha cruz Chegou ao fim Ela encontrou A minha casa Foi Deus quem Trouxe ela pra mim Alguns amigos Outro dia me falaram Que viram Sara procurando me encontrar Em suas mãos Em uma carta amarelada No coração a esperança de encontrar Um grande amigo lhe falou Que aquela rua Não era mais a mesma rua Que eu morei Foram dez anos de procura Sem notícias Da ameaçada Que agora eu encontrei Agora chega Agora chega A minha cruz Chegou ao fim Ela encontrou A minha casa Foi Deus quem Trouxe ela pra mim Agora chega A minha cruz Chegou ao fim Ela encontrou A minha casa Foi Deus quem Trouxe ela pra mim Música Eu estou tão só, você também está, tenho certeza que as suas noites são iguais as minhas, longas e frias, eu estou tão só, e você não vê, onde está você, o que faz você, longe de mim, se você volcar. Minha vida vai deixar de ser esta rotina, e eu sei também que a sua vai mudar. Vamos esquecer as brigas, noites mal dormidas e continuar. Preciso de você, não vivo sem você, venha comigo ficar, se você voltar. Minha vida vai deixar de ser esta rotina, e eu sei também que a sua vai mudar. Vamos esquecer as brigas, noites mal dormidas e continuar. Minha vida vai deixar de ser esta rotina, e eu sei também que a sua vai mudar. Minha vida vai deixar de ser esta rotina, e eu sei também que a sua vai mudar. Um garoto de rua, me pediu um trocado, para comprar um pão. Lamentou sua fome, não me disse o seu nome, comovendo meu coração. Segue tão mal trapilho, e de quem será filho, o garoto que estende a mão. Provocando tumultos, endereços ocultos, precisando de educação. Onde andará o responsável por esse menino? O que será do seu futuro e do seu destino? Inocente criatura, vai crescendo sem cultura. Pra onde vai, essa criança que o mundo castiga? Cadê seu pai, e a sua mãe, a verdadeira amiga? Ele muito triste respondeu, meu pai não sei, a minha mãe morreu. Um garoto de rua, me pediu um trocado, para comprar um pão. Lamentou sua fome, não me disse o seu nome, comovendo meu coração. Segue tão mal trapilho, e de quem será filho, o garoto que estende a mão. Provocando tumultos, endereços ocultos, precisando de educação. Onde andará o responsável por esse menino? O que será do seu futuro e do seu destino? Inocente criatura, vai crescendo sem cultura. Pra onde vai, essa criança que o mundo castiga? Cadê seu pai, e a sua mãe, a verdadeira amiga? Ele muito triste respondeu, meu pai não sei, a minha mãe morreu. Onde andará o responsável por esse menino? O que será? Hoje eu ainda me lembro, o que ouvi do meu pai. Filho, você não se iluda, a vida é sofrer. Tudo que sobe da vida no chão, também cai. Para que exista vitória, alguém tem que perder. Mas em tudo que eu ouvi, eu não acreditei. Dei com a cara no mundo e me machuquei. E hoje eu dou ao seu filho, conselhos que nunca segui. E ele me olhando nos olhos, se sente como eu me sente. O dono de tudo no mundo, até quando se machucar. E então nas palavras que eu disse, parar pra pensar. Hoje eu ainda me lembro, o que ouvi do meu pai. E aí Filho, você não se iluda, a vida é sofrer. Tudo que sobe na vida no chão, também cai. Para que exista vitória, alguém tem que perder Mas em tudo que eu ouvi, eu não acreditei Dei com a cara no mundo e me machuquei Mas em tudo que eu ouvi, eu não acreditei Dei com a cara no mundo e me machuquei E hoje eu dou ao seu filho, conselhos que nunca segui E ele me olhando nos olhos, se sente como eu me sente O dono de tudo no mundo, até quando se machucar E então nas palavras que eu disse, parar pra pensar E aí E aí E aí E aí E aí